Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e dessa vez eu vou mostrar para vocês mais um bug absurdo que está acontecendo no League of Legends. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora lá. Aqui estão os baús do Mestre Artesão. Eu vou fazer o teste e vou abrir 10 baús do Mestre Artesão para ver o que acontece. Beleza, deu bug e deu falha na criação. Agora eu vou entrar na parte de coleção e vou voltar para cá. Vamos ver o que acontece. Veja, as minhas essências laranja aumentaram. Eu abri os baús do Mestre Artesão, bugou, não abriu e eu ganhei essência laranja grátis devido a esse bug no League of Legends. Por favor Riot Games, depois de ver esse vídeo, conserte esse problema. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo mostrando mais o bug e se você gostou do vídeo clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!